O Sacred Fire é um lugar para acolher, para enraizar, para as pessoas poderem aterrar das viagens que têm nos outros sítios do festival, nas outras áreas do festival. É uma área para integrar a experiência das suas viagens com música, seja das suas viagens transpessoais. É um sítio de integração. O Sacred Fire honra as raízes, as raízes da música, as raízes das várias tradições musicais do mundo e que no fundo são a base até do transe. O transe veio dos ritmos da África, dos ritmos das escalas arábicas, das escalas indianas. Então a programação do Sacred Fire honra as tradições musicais do mundo, mas também acolhe muito projetos em que há a fusão das novas linguagens musicais, mais eletrónicas, com os ritmos tradicionais. Todas as bandas têm que ter uma raiz psicadélica, de alguma forma. Os Big Feel são um pouco a expansão do que começou por ser a Healing Area e entretanto são um mundo. São um mundo em expansão. Cada vez temos uma área maior. Temos várias áreas de programação. Temos o Samadhi, que é o espaço dedicado às meditações. Temos o Water Temple, em que honramos a água, com cerimónias em homenagem à água, esse bem tão precioso aqui em qualquer parte do mundo. Depois temos o Pranashala e o Samadhi. E temos atividades que vão desde aulas de yoga, artes marciais, tantra, ecstatic dance, sound journeys. E temos cada vez mais procura. Temos cada vez mais público. E acho que as pessoas precisam cada vez mais dessa experiência de bem-estar e de se encontrarem com elas próprias e de se trabalharem do ponto de vista interior.